Oi, meus amores! Primeiro vídeo do ano e eu vim com a minha make real de ano novo pra vocês. Vocês vão ver que durante o vídeo eu tô conversando, enfim, gente, tô cantando, porque sério, eu me arrumei juntinho com vocês, tá? Comecei aplicando hidratante, o meu favorito pra pele oleosa da Neutrodina. Aí eu tô falando já, tá? Aí eu fui ajustar a sobrancelha. Eu gosto de deixar ela penteadinha pra cima com sabonete. Hoje, hidratante facial da MAC, que é um hidratante iluminador maravilhoso também. Hidratei bastante a pele pra ela durar bastante. Mas se você me acompanha lá pelo meu Instagram, você viu que rapidinho eu fui embora e o que aconteceu no ano novo. Se você não me acompanha, já vou deixar aí na tela, tá? Comecei preenchendo a sobrancelha. Eu gosto de preencher só as falinhas, tá? Eu não preencho mais ela toda, não. Eu faço um risco base embaixo e preencho só as falinhas. Aí eu aproximei a câmera pra que vocês possam ver melhor. Eu apliquei o corretivo fazendo recorte da sobrancelha. Essa técnica é maravilhosa. Vou começar pelos olhos com a paleta da Mari Saad. Apliquei um tonzinho rosado no côncavo. Esfumando bastante. Vocês vão ver que é uma maquiagem super de boa de fazer. Até porque eu fui passar na praia, né, gente? Então eu esfumei aí, ó, bastante o côncavo com essa sombrinha. E é a única sombra que eu vou usar, tá? Peguei esse iluminador da Louis Ansi e apliquei ele em toda a pálpebra móvel. Só pra dar um olhar, assim, mais clarinho mesmo. Eu queria uma coisa mais fresh. Porém, com muito brilho, tá? Porque ano novo eu gosto de brilhar. Apliquei uma cola de glitter. Aquelas pastinhas transparentes, tá? E aí eu fiz uma misturinha de dois glitters. Apliquei no pincel uma bruma pra conseguir pegar o glitter e não fazer tanta bagunça. E apliquei o glitter nos olhos. Ele é um glitter prata maravilhoso. Só que glitter faz sujeira, né, gente? Então por isso que eu deixei pra fazer a pele por último. Fiz um delineado. Esse delineador é o da Inglot 77. Maravilhoso. Meu favorito da vida. Fiz um gatinho ali. E eu deixei a parte do delineado bem extensa. Não cortei tanto no vídeo. Porque vocês vivem me pedindo. Inclusive, se vocês querem que eu faça esse ano um quadro. Tipo de dicas básicas de maquiagem. Te ensinando basicão. Me avisa, tá? Misturinha de base com fix da Ruby Rose. Maravilhoso. Pra pele durar a noite toda. Vim aplicando direto com a esponjinha. Não apliquei com o pincel dessa vez, tá? Vocês podem ver que ela tá um tiquinho mais clara do que minha pele. Mas a gente ainda vai fazer contorno. Eu tenho gostado mais de camadas mais finas de base. Apesar de gostar de pele bem reboco, né? Mas enfim. Aí eu vim com um contorno. Esse é um stick da Color Make que eu gosto bastante. Aí eu fiz o contorno com pincelzinho. Vim dando batidinhas. Não gosto de contorno muito forte. Muito marcado, tá? Eu gosto mesmo só de devolver mesmo a expressão do rosto. E tô cantando. E tô cantando. E esse contorno, a cor dele é a 11, se eu não me engano. Ele também já dá um bronze. Com a esponjinha apliquei este blush da Ruby Rose. Que é um blush em creme. Que eu tô apaixonada por ele. Pela pigmentação. Ele esfuma super fácil. É fácil de aplicar. E eu resolvi não aplicar muito, tá? Eu apliquei bem pouquinho blush. Ó, e tô cantando. E tô cantando. Corretivo Fuse Mood da Ruby Rose. Tô amando esse corretivo. Só que eu vou aplicar ele só no cantinho interno. Porque ele é um tom bem mais clarinho. Então ilumina o canto interno. E com o corretivo da MAC. Que é um pouquinho mais amarelado. Eu passo em todo o restante ali da pálpebra, tá? E aí já venho com a esponjinha. Esfumando tudo. E levando ali pra lateral. Pra deixar mais alongado, né? Esse rosto assim com um aspecto de mais esticadinho. Gente, preciso confessar pra vocês. Que os 32 chegaram com força aqui. E essas linhas abaixo dos meus olhos. Estão me incomodando amargamente. Mas enfim, vamos pro pó. Playboy. É um pó super fininho. Aplico com a esponjinha. Vou aplicar no rosto também. Então aplico ali. Abaixo do contorno. Fazendo um recortezinho. Aplico na testa, no queixo. Vou selando essas áreas. E depois eu venho com o pincel. Tirando todo o excesso de produto. Eu gosto de selar bem a pele. Pra pele ter maior durabilidade, tá? Eu sempre gosto. Porque o pó, ele garante essa durabilidade pra sua pele. E depois esse aspecto a gente vai tirar com a bruma. Então não tem problema. Contorno da boca rosa. Eu tô usando esse tonzinho do meio. Vem esfumando esse contorno. Ele é um pouquinho mais quente do que eu gostaria. Mas ele é bem bonito. E ele é fácil de aplicar. Então eu acabo optando por ele mesmo. Blush da Dala. Esse blush é lindo. Lindo, lindo. Então eu selo o meu blush em creme com esse blush em pó. Aplico um pouquinho no nariz. Aí vem a hora da bruma pra gente tirar esse aspecto de pó do rosto. E aí, hora do iluminador. Com a pele úmida ainda. Eu aplico um pouco desse iluminador da MAC. Que ele é um dourado maravilhoso. Eu apliquei com um pincel pequenininho. Pra ser mais pontual. Tá? Pegar só onde eu precisava mesmo. Aí, gente. Eu tava super atrasada. Já voltei com a maquiagem pronta. Apliquei batom. Fiz um esfumadinho ali, ó. Na parte de baixo dos cílios. Apliquei cílios postiços. E esse foi o resultado final. Aí eu já vou aparecer pronta. Cabelo pronto. Esse foi o look que eu usei. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aí o que você achou. E o que você espera de 2022. Eu, por aqui, espero que nós tenhamos vários vídeos novos. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo.